E aí gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo galera e bem-vindos a Landfall Archives E galera, eu tô muito animado pra testar esse jogo com vocês hoje porque ele basicamente, pelo que eu entendi, é uma coletânea de mais de 22 protótipos, jogos da Landfall que nunca foram mostrados E se você não sabe, a Landfall Games é os criadores do Totally Accurate Battle Simulator, do Zumbilator, do Cluster Truck e vários outros jogos que eu acho incríveis que eu já trouxe aqui no canal pra vocês E estamos se aproximando da Suécia com o nosso helicóptero, o que restou dela e lá nós encontraremos os jogos perdidos da Landfall Eu não testei nenhum deles ainda, eu vou testar eles agora com vocês, mas eu já peço desculpas de antemão porque infelizmente o jogo tá extremamente mal otimizado E essa intro dele, já tentei gravar ela antes e eu percebi que tava assim travando muito E não tem opção, não tem como eu abaixar os gráficos, tentei mudar as opções aqui de gravação, também não adiantou nada Então infelizmente a gente vai ter um pouquinho de lag em alguns momentos, mas vai mudar porque a gente já vai chegar ali e já vai testar os jogos Então galera, vejam só, chegamos em nosso helicóptero E olha só, olha quem somos galera, presta atenção porque a gente não é um bonequinho desengonçado, ó Isso é desengonçado pra vocês? Olha, a gente é tipo mega militar, nada desengonçado, dá até rola E olha só galera, olha o que encontramos, o bunker perdido dos jogos Então, convenientemente a gente aperta o botão e o bunker começa a abrir Ai meu Deus do céu galera E eu tô muito ansioso pra testar esses jogos gente, porque eu não faço ideia o que que eles são Eu vi o trailer, eu vi que tem vários tipos diferentes Todos os jogos muito parecidos com os outros jogos que a gente já conhece da Landfall Mas eu imagino que sejam coisas muito doidas e diferentes Então vamos descer o bunker e atravessar o corredor Olha só essas luzes, olha que coisa mais linda, ainda não tá lagando Infelizmente logo vai lagar bastante e não tem o que fazer Mas tudo bem, não é nada importante assim, eu vou tá falando com vocês, vocês vão entender o que a gente tem que fazer Basicamente, nós teremos que pegar as fitas cassetes dos jogos e colocar no computador Mas eu não passei disso, eu não cheguei a botar nenhuma fita ainda Mas antes a gente tem que abrir o mega bunker, portão maneiro Com várias camadas Porque assim que é mais massa ainda, ó Cara, tá tudo guardado, ó Muito pra sobreviver ao fim do mundo, entendeu Segredos nunca antes vistos E agora continuamos E galera, é aqui Aqui vai lagar um monte Tentei arrumar, mas ó galera, tô a um frame por segundo Mas eu imagino que vocês vão conseguir me ouvir pelo menos Então gente, como vocês podem ver A parede feita de vários gabinetes de arquivos Igual em bancos assim E temos alguns que estão abertos aqui Como vocês podem ver E jogados pelo chão Estão vários Várias fitas cassetes que a gente vai colocar no PC Vamos começar com essa daqui, ó Olha ó, Tabs 2017 Mas espera, isso aqui a gente conhece Bem, vamos dar play E agora O jogo vai mudar E pelo menos não tá mais lagando nada aqui Eu não passei dessa parte Meu Deus, abriu o Tabs antigo, gente Deixa eu botar ele aqui na tela pra vocês Tabs 2017 Olha isso, galera Bora pro sandbox, vai Ah, mas ele tá com umas coisinhas diferentes Tá bonito O Tabs Eu joguei o Tabs nessa época Ele não tinha um menu bonito assim não Mas eu tô curioso pra ver como é que vão ser as tropas Ah, nossa, ele tá bonitão Eles fizeram com a Engine nova, pelo jeito Cara, quem que é esse cara aqui? Ah, o Gatherer Ok Temos Warriors Mano, mas espera aí São as tropas do Tabs de hoje em dia Só que É pra ser como se fosse o antigo Shouter Mas espera, esse Shouter tá um pouco diferente, gente Ele não era assim Bem, vamos ver Double Pistol Blunderbuss Não, eles estão Eles estão antiguinhos Vocês vão ver O jeito que estão as tropas Ó, vamos começar aí, dar uma olhada Que isso? Os elefantes estão atacando minhas tropas O que tá acontecendo? Meu Deus Olha os caras de pistola ali Nem tem a arma deles Que isso? Ah, tá, esses aqui até que tem Mas acabou a arma deles já Olha isso aqui Olha a arma, que coisa horrível Mano Caraca, é tudo tipo Muito simples mesmo Mano, o elefante Ele não ataca Ele dá bundada Que incrível Sensacional, gente Tá O que mais que a gente tem aqui pra testar? A gente tem Será que tem tropas que a gente nunca viu? Aqui, ó Tem sim Pera aí, cara Temos tropas nunca antes vistas Essas aqui a gente conhece Cavalaria Balista Minotauro Isso aqui tem, ó Monkey King Que é só um cara com o rabo mesmo agora Ah, o dragão Isso aí a gente tem no Tabs hoje em dia Mas O que que é isso aqui? Ó O cara Shovel O cara tem um Mapa O que que é sub? Ah, isso aqui é uma classe de hoje em dia Esse aqui deve ser o cara do lança-chamas Beleza E esse aqui? Lança-mísseis Bora testar isso aqui, gente Essas tropas não existem no Tabs hoje em dia Olha só O cara do lança-chamas Meu, são tropas Meu, a minha câmera pode bater na galera Na galera, é isso mesmo? Eu posso empurrar eles com a câmera? Ah, mais ou menos Ó Mas nem tem som o jogo, galera É um protótipo mesmo Olha eles atirando, mano O cara morreu Vai, eu quero ver o lança-míssel Eu quero ver o lança-míssel Atira! Lá vai Lá vai Tá chegando Oooooooou Ô, louco Vitória Será que isso aqui foi um protótipo mesmo Do Tabs de hoje em dia? Mas daí ele era assim Daí eles foram melhorando Tiraram algumas coisas O que que é isso aqui? Faca tática O que mais? 360 no scope Quero ver isso aqui Camper Temos camper Rocket jumper O cara vai usar o foguete pra voar E noob tube Eu não sei o que é noob tube Pelo menos não aqui Eu acho que é um foguete bem OP Olha isso, gente Nossa, sem som Esse jogo fica muito triste, né? Que isso? Saiu um cara Esse negócio solta um cara Meu Deus do céu, mano Ué, por que que eles não estão se atirando? Vai Atire Não tenha medo Não tenha medo Atire Ué, eles não estão atirando, gente O que que esse cara tá fazendo? O que que você tá fazendo? Ok, esse cara não consegue fazer nada Meu Deus, galera Essa é a versão de Tabs mais bugada que eu já vi, meu Olha isso Olha isso Olha essa galera E o que 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 é isso aqui? Essa tropa não tem nada escrito nela Vamos ver o que ela faz Nada Essa tropa não faz nada E ninguém tá conseguindo fazer nada mesmo Bugou a galera mesmo Ó Ó Só rodando Só no passinho Só no passinho Meu, que coisa bizarra Ok Bem, gente Esse foi o primeiro protótipo Que testamos Tabs 2017 Agora A gente volta aqui Para o Land for Archives Totalmente lagado e bugado Na verdade bugou mesmo Porque eu não tô conseguindo mais mexer Opa Aí foi Consegui Beleza, gente Póximo jogo tá aqui na mesa Physics Survival Não faço ideia que jogo seja esse Physics Survival, mano O que que é isso? Bem Vamos testar, galera É algum jogo esquecido Da Land for Oh, meu Deus do céu O que que é isso? Meu Deus É um jogo jogado de cima Tá Como é que eu controlo a câmera? Ah, tá Eu mexo com o mouse Meu A gente é esse carinha aqui? O que que é isso, mano? É Bote recursos nos ciclos Para ganhar recursos Segure para selecionar tropas Mano Tab Ahn Não tô conseguindo Fazer nada Aqui, ó Eu não consigo selecionar o cara Será que tá bugado? Bem, é pra ser bugado Essas coisas de certa forma Mas Ué Gente, eu quero recurso Moço Moço Deixa eu controlar você Gente Pera aí Eu vou reiniciar isso aqui Eu não sei se tá funcionando, não Vou tentar de novo Ah Agora foi Vocês vão ver Já vai aparecer na tela aí, galera Só esperar aí carregar Ó, esse é o meu bonequinho Eu acho Não sei Acho que é pra ser, né? Apareceu agora esse cara diferente Eu não consigo selecionar ele O ser Andando de lado, mano Cara, eu não Eu simplesmente não consigo fazer nada nesse jogo Nada Por favor Eu só quero jogar Bem, daria pra fazer uns crafts Pelo jeito Eu acho que a gente tinha que selecionar os recursos Pra pegar e Fupar Mas não tá funcionando Eu não tô Eita Ele andou Ele andou Ele andou Como ele andou? Como? Como? O que eu fiz pra fazer ele andar? Pera, apertei o botão e resetou o jogo Gente, tá muito confuso Eu não tô entendendo Gente, não tô entendendo o que tem que fazer aqui Tá muito bizarro Vamos pôr pra outro jogo Esse aqui parece que não funcionou muito bem Vamos sair disso aqui Vamos testar outro Tirar esse aqui Desse negócio daqui Vamos pegar um que tá aqui no chão Vai, ó Esse aqui Qual que é o nome dele? Avião planta? Plant plane Vamos ver o que é isso Plant plane, galera Curioso, curioso Nossa Olha só Tá, eu tenho que controlar Ah, é só pro lado e pro outro Pelo jeito Ele anda sozinho Nossa, olha que joguinho bonito, gente Tipo, eu tenho que Plantar as coisas no chão Desviar das paradas pelo jeito, né Nossa, bonitinho mesmo esse aqui Vamos passar pro lado Tentar não bater, né Que eu acho que a gente deve dar ruim Se a gente cai ou bate Uma pena que não tem som, né Mas esses joguinhos seriam legais, pô Vem aqueles joguinhos pra dar uma relaxada Aí, ó Plant plane Eu acho que não deve ter mais nada além disso, galera Eu acho que isso ali tem o mesmo Porque são demos, né São protótipos, aliás Não é nem demo São protótipos da galera da Landfall Face Que quase virou um jogo Quer dizer, acabou não virando um jogo, né Olha que massa Esse aqui acho que vai ser só isso mesmo Andar Tomar café Andar com a plantinha Avião planta Ixi, e agora? Ah Tá ali Gostosinho de jogar ele Os controles são bem gostosos Ele não desceu o Caio Ah Eita Eu atravesso as coisas, galera Eu estou atravessando tudo Será que o jogo acaba? Será que ele tem um fim? Ou eu continuo pra sempre Só caindo na imensidão Eu acho que eu vou ficar caindo na imensidão pra sempre Ok Próximo jogo Esse foi Plant Plane Muito legal Só que simples pra caramba, né O jogo tá meio travado aqui Aí, beleza Não quero mais esse aqui Tem outro controle aqui Vamos ver Robôs estranhos Creepy Robots Bora ver isso aqui, galera Vamos ver o que é Creepy Robots Eita Eita, galera Nossa Nossa, esse tá lagando Caramba Olha meu braço Que legal Nossa, vocês devem estar vendo a 2 FPS Eu espero que não, gente Mas infelizmente não tem o que eu possa fazer agora Tá muito mal otimizado Ah, cara, roubou aqui Ai Que isso Que isso Matei ele Será que tem mais arma por aqui? Pera, tem um negócio aqui, ó Tem um negócio no chão aqui Ah Acho que achei uma arma de frente É um revolver Olha Acho que esse aqui é o protótipo Dos primeiras armas Sério que não vai ficar travando dessa forma? Gente, que pena E o jogo não tem É Não tem como abrir as opções E mudar nada, entendeu? Mas eu acho que esse jogo é isso Você anda por esses lugares Vocês podem ver as imagens, né O slideshow que está passando Na tela de vocês Eu imagino Pelo menos pro OBS Que eu tô olhando aqui do lado Tá um slideshow Eu imagino que o jogo seja isso Você anda Marca robô E é isso Ok, legal Maneiro Só que Extremamente lagado E eu abri também Os fóruns da Steam E tinha bastante gente Reclamando Disso Lutadora de Física Ok Bora ver o que é isso aqui Physics Fighters Bora lá, galera Vamos ver mais Espero que não seja mais um jogo lagado Eu vou ficar bem triste se for Mas eu acho que não é não Ah, não Esse aqui é de boa O que é isso aqui? Tem uma faca? Eu joguei uma faca Eu posso chutar? Ô, louco Mano, olha isso aqui É um jogo de luta Deles em primeira pessoa Uau Joguei uma faca Errei, mano Puxa vida Chute Toe Eu adoro aqueles Tem chapéuzinho Aqueles chapéuzinho De Thomas Shelby Vai, vai, vai Facada, facada Toe Ok Ah, nível 2 Nível 2 Primeiro que leva a facada É aquele cara do meio Ali, ó Ah, ele tem uma cartola Uou Caraca Esse aqui Nossa Esse aqui é punk Mano, olha como Que ele cara roda, mano Toma 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 Facada Toma 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 Chute Que que é isso? Uau Morreu Cara, esse jogo até que é legal Mano, sério? Olha isso aqui, gente Isso aqui devia virar um jogo Tipo, é gostoso de jogar Nossa, esse cara tem um Caraca, ele tem um poderzão Mano, olha esse cara aqui É o maior inimigo Baila-choque Facada nele Ah Meu Deus, aquele cara tem um escudo Vou jogar uma faquinha bem na cabeça dele antes Tomou Tomou Esse escudão aí, mano Vai fazer o que com ele? Vai fazer o que com ele? Vai fazer o que com esse escudo aí? Vai fazer nada Vai fazer nada Nossa, tem um cara com uma cabeça de coruja ali, mano Tô com medo Tô com medo do que ele vai fazer Ai, ele pisa no chão Ah, tá, ele só pisa no chão Nossa, ele é grande, mano Cara, esse jogo é muito legal, mano Sério, gente Eu tô me divertindo pra caramba nesse demo Eu acho que eles botaram Eles fizeram isso aqui Pra ver o que que joga Essa galera mais gostou De que eles já fizeram aí Porque daí depois eles vão fazer Um jogo desse, mano Porque esse de lutinha aqui Eu achei muito legal Ih, morri Ah, começa tudo do zero Sério mesmo? Ah Nossa, mas muito massa Esse joguinho aqui, galera Gostei muito dele Physics Fighters Massa pra caramba Ok, bora pro próximo O que que tem aqui? Airships Eu tava afim de jogar esse aqui Eu vi ele no trailer Ele parecia interessante Bora lá, galera Airships Vamos ver o que que é Mano, a gente tá jogando Vários jogos da Land Foi um atrás do outro Ok Cá estamos Eu pulo Eu seleciono parte Eu vou construir um balão? Que isso? Gente, eu não faço ideia O que eu fiz aqui Uou, uou, uou Eu posso bugar com esses negócios aqui Se eu coloco ali embaixo de mim Eu começo a voar muito rápido Ó, olha isso aqui Uou Adoro bugs Aí ó, airships Mano, pra quem precisa de balão Quando você pode só construir O seu balão embaixo de você Enquanto você voa E isso te locomove, entendeu? Cara, mas como é que eu construo um balão aqui? Eu fiquei curioso agora Mas eu não faço ideia O que que eu tenho que fazer com isso aqui, gente Olha isso aqui É que o jogo não ensina, né? É tipo um Tá, ó Esse aqui é o botão 1 Acho que isso aqui é uma Tentar conectar as coisas Ok Cadê aquela parte de madeira grande? Mano, isso tá muito confuso, gente Mas sei lá Eu vou botar as peças aqui Porque Eu imagino que Isso seja os controles do negócio Pra você construir e fazer voar Mas como Que eu controlo isso? Ah, eu posso aumentar a parte ou não Sei lá Mano, o que que eu tô fazendo? Uou! Uou! Meu Deus Eu não sei o que eu fiz, galera Mas eu tô voando Caramba Lá vamos nós Cara, eu não sei Que peça é essa Por que que ela tá fazendo isso comigo? Mas eu tô voando Tão alto Eu tenho quase certeza Que se a gente E cair pro lado A gente consegue zerar o jogo Que peça que era Era essa aqui, né? Meu Eu posso ir a pé agora, assim É Eu tô andando Gente, eu vou passar a fase fazendo isso Cara Eu não consegui fazer um balão Mas eu consegui usar as leis da física Pra me locomover pelo jogo Então assim Tô feliz, galera Já tô me divertindo Cara, mas vai demorar Pra chegar lá Nossa Mas vamos passar uma fase Pelo menos Só pra falar que a gente passou Vai Mil, mas sério Que confusão Eu não faço ideia O que eu tinha que fazer ali, gente Eu imagino que pelo nome Você construiu um balão, né? O que é muito massa Adoro construir balões Mas Meu Deus Cara, será que não tem um jeito mais rápido A gente se locomover? Tipo, alguma coisa que empurre A gente pra trás, assim Ah, agora eu consegui fazer isso aqui, né? Caraca, eu travei Ah, sim, é mais rápido Mano Olha isso Eu tô literalmente Andando Colocando uma madeira na minha frente E tipo, correndo rapidinho Bem Bem pela madeira, assim Ó Cara, eu tô me sentindo um ninja agora Meu, sério Sensacional isso Agora eu tô chegando mais rápido Eu sabia que tinha um jeito mais rápido Ó Mano, cara Eu tô imaginando meu personagem Tipo, fazendo coisa do Naruto aqui em cima Aí, ó Ganhamos Ganhamos a primeira fase, galera Chegamos pro outro lado Não 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 Como é que eu Vai, faz eu voar de novo Meu Deus, tem um monte de coisa caindo ali Vocês tão vendo? Ai, que isso? Vamos, 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 vamos Como é que eu buguei aquela vez? Eu preciso subir de novo, galera Eu preciso subir Travou O jogo crashou Tá bom Tá bom, mano Vamos jogar outro A gente já Já jogou demais Aqui Physics Survival A gente já jogou Também Walking House Game Jogo da casa que anda Caramba, galera Estúdio Ghibli agora Peraí, peraí Que bugou aqui Não consegui botar o jogo ainda Lá vai Esperar Ah, eu tô na casa que anda Hum Ok É, andar com a casa Setinhas Uou Caramba, olha isso Abaixar casa M Olha Eita Hum Não sei se tá certo isso Levanta essa casa Deixa eu ver como é que ela é Uou Olha a casa, galera Olha que incrível Caramba, mano Ela tem canhão Hum Como é que é a P? Caramba, mano Nossa Ô, tem um negócio Tem um negócio ali Vocês tão vendo? Deixa eu entrar na minha casa de novo Peraí se tem um lugar Pra gente chegar Vamos pra lá Vem aí Levanta a casa Levante Vamos lá pra cima da casa Vamos ficar aqui Nos canhões E bora Atirem os canhões Mas não tem som nenhum no jogo É muito triste isso Opa Peraí que tá tudo explodindo nesse momento Eita, não Tem alguém atirando a gente ali Nossa Caraca, mano Nossa O que é que tem aqui embaixo Ai O que é isso aqui? Casa Anda, casa Anda Ah, a casa não pode andar pra lá Meu Deus, eu vou morrer, mano Eu tenho ferramenta Muro Ah, eu tenho uma arma também Ai, eu posso construir muro Construa muros Construa muros Nossa, esses muros são inúteis Muros inúteis Ai, dá pelo menos Tem um aqui Tá É Tá, quebrou A casa Abaixa um pouquinho Isso Isso Agora Atira Explora essa torre por favor O que é esse negócio aqui no chão, mano Meu Deus, que jogo confuso O que é que acontece A casa vai embora Tipo, ela cai assim Casa, vai embora Alexa Se jogue do penhasco Vá Tchau Adeus, mano Sai Adeus, casa Adeus Não, será que ela vai cair mesmo? Eu quero cair com a casa, então Se eu for pra casa cair Eu quero cair junto Vai Ela não cai Ela fica preta Uou Mano Mano A casa tá subindo A casa tá voando Atira Atira com os canhões Yes Mano, a gente tá chegando no topo A gente tá chegando no topo do teto, mano A casa vai me esmagar, eu acho Vai, casa Vai, a gente vai chegar no topo Vai acontecer alguma coisa muito bizarra Ah, não Ah, não Ah, não Eu vou vomitar Nossa senhora, gente Caramba Lindo jogo, gente Lindo jogo Amei Maravilhoso Próximo Próximo Ok Esse foi o jogo da casa que anda Temos agora Rectangles O que será o Rectangles? Vamos ver, vamos descobrir agora Com vocês Rectangles Rectangles Oh, esse tem música, hein? Eles fizeram música Time soldados Time soldados Sei lá, bota Tá um soldado Lá Quê? Ai Como é que é? As É tipo Worms É tipo Worms Nossa, que legal Não Não Nossa Cara Que jogo Massa Tipo É tipo Por vezes Assim Tipo Cada É por Por turnos, né? Você pode andar E dar um tiro Igual Worms Caraca Ele tá falando em alemão? Que isso? Ah, não Deve ser Sueco, né? Cara, sério Se você jogar isso com os amigos Deve ser muito legal Não, não quero não levar tiro Eu quero só cair no G Eu quero ver o que o G faz Ixi Tá Agora eu vou tentar ver o que acontece Se você pega o G Não, ia vou Ai, eu ganhei uma bomba diferente Uh Ele vai pagar por isso Cara, muito legal Muito legal Dá pra ter até 10 pessoas jogando Cara, isso aqui é muito massa Adorei a ideia Deve ser só isso o jogo Como a gente tem que dar vários jogos pra venda Vamos já botar pro próximo Mas assim Adorei, galera RTS card game Os caras tentaram fazer um jogo de RTS com carta É isso mesmo? Bora ver isso aqui Cartas tem dois lados O lado da tropa E o da habilidade As tropas custam ouro E habilidades custam mana Ah Bora Quero um worker Um mage pal Worker casa give gold Tá Agora eu quero um super pau Carinha de espada E um carinha de escudo Acho que eu não tenho dinheiro mais É, ó Custa dois Não tenho mais dinheiro Então E aí O que tá acontecendo aqui Continua Ah, eu posso mandar essa galera pra um barco? Momento do ataque Lutar Ataca os mago Ataca os mago Cadê meu carinha de escudo? Ah, eu não consegui Não tive Ataca esse cara aqui Ataca esse cara aqui O cara ataca aquele ult O cara ataca o de trás O cara ataca o de trás Vai, vai, vai Vocês conseguem Meus maguinhos Aí, a gente vai conseguir Nossa, que legal, mano É um jogo de RTS Com os personagens Do Total Eaker Battle Simulator E você tem tipo uma Uma É de jogo de carta, mano Combinaram duas cards? Hard worker Sim Hard worker Porque eu vou ganhar bastante dinheiro agora Quero mais um mago E um carinha de espada Mais um worker Dark flash Posso Eu tenho dinheiro Não, eu tenho dinheiro pro cara Pro mais um mago também Agora eu não tenho meu dinheiro Todo mundo Todo mundo vai pra batalha Todo mundo sobe no barco Ué, alguns ficaram? Ué Que estranho Ué, por que eu não consegui Mandar todo mundo? Tá, ataque em Essa galera aqui do lado antes Nossa, gente Que jogo duido, mano Gostei da ideia desse aqui também, viu Muito interessante Ah, aquilo é Aquilo é arqueiro Bicho, tô ferrado então, mano Os arqueiros tão morrer Ah, mas tem um mago ainda Acho que vai dar tudo certo Bem, tamo conseguindo ganhar, galera Mas assim Não sei como que a gente consegue Atacar os inimigos Pra ganhar a partida mesmo Eu quero mais um hard worker Porque ele dá dinheiro pra caramba, ó Agora a gente tá com seis dinheiros A gente pode spawnar toda essa galera aqui E pelo jeito você pode misturar duas tropas Pra elas ficarem mais fortes O que é muito interessante, gente Ah, agora eu tô meio ferrado Cara, muito legal Gostei desse jogo aqui também, gente Muito legal ele Ok Próximo joguinho O que é isso aqui? Playful O que será Playful? Vamos testar, né? Bora jogar Playful Cara, como esse cara tem ideia boa, né, gente? Ó, level select, olha lá Pilares O que é que é pra ser isso? Ó Olha Tem um código de sala Posso entrar com alguém aqui? Ah É isso, gente É literalmente isso Como é que eu saio daqui? Eita, caramba Fechei o jogo sem querer Nossa, o jogo bugou feio, gente Ah, eu posso fazer um multiplayer? Será que é só, gente? Eu posso Quick match? Quick match Mano, por que o jogo tá tão Nossa senhora Aí Eu vou jogar com outras pessoas? Não consigo dar spawn, gente Não, tem alguém jogando ali, ó Tem alguém jogando Eu só não consigo spawnar Mas pelo jeito tem pessoas jogando esse jogo multiplayer agora, galera Já tem que esperar eles morrerem pra spawnar? Talvez seja isso Eu não consigo olhar pra trás pra ver ele jogando mais Mas pelo jeito tem um jogo de lutinha Multiplayer da Landfall Muito legal, mano Olha, você pode jogar uma bolinha Peraí, é um jogo de queimada, será? Não, pera Eu quero jogar, né, pô Liga de novo esse jogo Poxa, tá difícil de entrar na partida? Ó, quick match Esperar vocês aparecerem pra vocês, ó Quick match Ai, consegui Apareci Aí, ó Tô jogando uma pressão aqui, ó Tô Eita O que tá acontecendo? Meu Deus do céu Ai, meu Deus Abaixa, subi a pressão Ai Não tô sabendo muito bem Os controles são meio ruins, tá, gente Deixar claro isso pra vocês Não é gostoso de jogar, não É bem ruim Fica aí Ok Esse foi Playful Outro joguinho aí O que que é isso aqui? Retest Card Game Jogamos já O que que temos aqui? Tabs 2017 Já jogamos Robots Forever 2? Esse não jogamos, galera Vamo ver Robots Forever 2 O que que temos de bom nele? Onde esse barulho foi esse? Esse jogo fez um barulho muito estranho Load levels Tá, eu preciso carregar os mapas Campanha 1 1 vs 1 1 vs 1 Como assim? Pick up Eita, nois Uma arma? Que isso? 1 vs mais Caramba Olha, vai quebrando o robôzinho Caramba, gente O duo Tem um robô comigo? Do bem? Caraca, você tem laser, gente Tô com uma 12, eu acho Uou! Uou! Cara, olha essa arma, mano Cara, isso tá divertido Trackage Ai, ai, precisa de aqui, precisa de aqui Olha, você pode quebrar as partes individuais Mais um robô Ai, meu Deus Tartaruga Mano, olha esse jogo que legal Tentando matar os bichinhos Mas tá bem fácil de jogar, né? Tipo Artilharia Esse devia ser um jogo de verdade Também Deve eu continuar Nossa Vem cá, vem cá Meu, a minha dose Empurra os bichinhos pra fora Ó Tô! A besta Meu Deus O que que é aquilo? Meu som Desse jogo É muito estranho Ai, meu Deus Galera Cadê, cadê? Morreu já Cara, olha o tamanho desse robô Cheguei do lado Que nós zeramos Eu tenho outros mapas Tipo, floresta O que mais? Deserto O revólver Então, ó Vou tirar uma perninha dele, ó A gente vai quebrando as partes deles Isso eu achei muito maneiro Gostei da ideia do jogo O que mais? Floresta negra Nossa Só o tamanho daquele aí Meu Tem uns muito grandes ali, galera Vamos dar uma olhada Caraca, ele joga atilharia Nossa Vamos quebrar as pernas do robô Mano, olha isso Shadow of the Colossus, cara Nossa, ele só tô atilharia dele mesmo Caraca Morri Mano, Dry Fallen Será que tem bicho maior ainda? Meu Tamanho daqueles robôs Cara, gostei desse aqui também, gente Nossa, lutar contra robô gigante Que vai quebrando as peças É muito massa Ó, eu vou quebrar a parte da arma dele, ó Agora ele não consegue me acertar Porque ele não consegue mirar em mim, ó Ha, ha Não consegue mirar em mim Já tem um outro vindo Voador ainda Vou quebrar a parada de helicóptero dele Aí, ó Caiu Meu, isso é muito massa Ai Ok, muito maneiro Gostei pra caramba desse aqui também Ótimo jogo Ótimo jogo Tinha que virar um de verdade O que mais temos? Tébis 2017 já jogamos Counts and Stakes É tipo você contra o Strike? Caramba, gente É muito jogo, né? Cara, a gente Ainda tem um monte pra ver Tá, esse aqui tá abrindo Vamos ver Counts and Stakes Ok, tá pedindo meu nome Kazum 8 Bora jogar Quick Match Sim Eu acho que é um CS de cima Tô achando que é um CS 2D de cima Quem você é? Grande? Nervoso? Do bem Eu sou nervoso Sumário Ué Great Review? Pusher Light Flash Midnight Strikes Cara, o que que é isso, mano? Hunter's Wings Tô jogando online Não tô entendendo o que tá acontecendo Me dá um revolver Uma granada de fogo, é isso? Escolhi um revolver Três... Tá, eu acho que é um CS isso aqui, gente Tem uma porta Hunter's Wings Ah, não tem ninguém pra jogar comigo Por isso que eu tô ganhando Mas eu acho que é tipo um CS, ó Você pode comprar a tua arma, ó E daí começa a partida É, só tem um player aqui Por que que eu tô conseguindo jogar com outras pessoas? Talvez não esteja funcionando Mas legal também Deu pra entender a ideia A gente acabou não jogando ele, mas Eu consigo imaginar Como ele seria, sabe? Então a gente tem Já vamos testar outros pra não demorar tanto Representação de Física Você pode botar Física em tudo? Bora descobrir Fiquei curioso O que que será que vai ser agora? Physics Presentation Ai, meu Deus Você pode transformar tudo em Física? Vamos ver Quem é o Wilhelm Newland? Eu trabalhei em... Ah, legal É uma apresentação dele Que ele deve usar pra... Olha Que legal Ah, é um demo mesmo isso aqui Pra mostrar as coisas que ele... A engine que ele faz e tudo mais É, ó, maneiro, pô Mostrando como que funciona as físicas dos jogos dele Ah, é tipo um... É tipo, ó... Isso aqui é tipo um slideshow Interativo Que o cara fez pra mostrar o que ele sabe fazer Ah, legal Mas assim, não é um joguinho, né? Vai ser basicamente a gente ficar testando umas coisinhas Vamos ver mais Último da direita Ah, esse é o primeiro Robots Forever A gente tava jogando dois Aquela hora Esse daqui é o primeiro Vamos ver se ele é legal Igual aquele Porque o dois eu achei maneiro Aquele que eu tava tirando os robôs Agora há pouco Eita Ó Caraca Ó o pano da arma Meu Deus Que é isso? Mano Olha esse robô Caraca, mano Eu fui destroçado pelo robô, gente Ih, cadê minha arma? Não tenho mais arma Olha isso Olha isso Meu Deus Os robôs aqui são muito mais nervosos, mano Eu não tenho mais arma Cara, quando que vão lançar esse jogo? Mas esse aqui tá muito difícil, mano Mas caramba Legal, mas brutal Quero saber quando que vão lançar América Medieval América Medieval, mano Que diabos é isso? Bem América Medieval Bora botar game Bora ver Quick match Deve ter alguém Será que sabe que tem gente jogando? Opa Eu tenho um faroeste Uma pistola Um escudinho Ó, tem um cara ali Tem um cara ali Ai Cai na água Morri Não, tô vivo ainda Ah não Morri sim Eu tô voando agora Caraca, é tipo um jogo de duelo É online, ó Esse aqui é um player Ó o tamanho da arma dele Ó o revólver Sete o revólver Do mineiro Onde será que ele vai? Onde tem mais Mas não tem mais ninguém jogando Ou tem? Era só eu Caramba, que legal O mapa vai quebrando, mano Mas e aí? Peraí, eu posso mexer Não, não posso mexer em nada Block grab Ah, eu posso segurar as coisas Pelo jeito, com B Ah, ele chegou a metralhadora Um revólver metralhadora Que legal Ah, ele tem um pulinho Eita, tem alguém descendo ali Ah, é uma arma Cara, esse jogo me lembra É... Aquele Stick Fight Só que 3D Vocês lembram do Stick Fight deles também? Só que é 3D Mas eu queria jogar, né? Por que que eu não consigo jogar? Se mata aí, mano Eu quero jogar com você Oh, meu Deus do céu O cara não vai se matar Vai ficar testando as coisas Eu vou fazer uma partida privada dele Eu quero testar as armas Vai, vai Vou fazer uma só eu Acho que o cara não entendeu Que tem que reviver Oh, host private Ah, legal que todos esses jogos Você pode jogar com seus amigos Se você quiser E lembrando que tá de graça aqui Oh, olha só Cara, é igualzinho O joguinho lá que eu tava falando Caramba Esqueci o nome dele Stick Fight Ou Rounds também Bem parecido Olha os mapas Tipo, ó Vai que tem alguém Um player ali, tá? Sabe? Eu começo a atirar embaixo, ó Eu quebro tudo, mano Isso é muito legal Nossa, tem uma hora pra carregar a arma Ó, tem uma arma caindo ali Bora lá A gente dá uma voada O que é aquilo ali? Sei lá, acho que eu morro se eu tocar ali Tenta pegar a arma Putz, eu joguei a arma lá pra longe, mano Ô, meu Deus O que é que eu desce? Eu carguei, eu morro? Ih, minha arma tá me prendendo Ah, vai cair uma arma aqui, ó Tá descendo, tá descendo Venha Vem, arminha Quero testar O que é isso? Caraca, o que eu fiz? Não consegui pegar a arma Não! Qual botou pra pegar a arma? É aí Perdi a arma Ah, não, peguei ela sim, pô Nossa Cara, demais Outro jogo também muito interessante Gostei da ideia dele Muito divertido, galera Imagina jogar com os amigos Se fosse um jogo polido, assim Cheio de fases e coisas interessantes Tá, próximo jogo que nós jogaremos Tudo pelos meus amigos Bora jogar Tudo pelos meus amigos Cara, é bastante jogo, hein, gente Já estamos há bastante tempo aí Mas... Eita, esse aqui tá doido Galera Gente, o que é isso? Enter Escrever comandos Mano Follow Mano, coisa estranha Você tem que falar com eles Você tem que falar com eles, meu Bem, eu falei pra eles me seguirem Gente, que coisa bizarra Eu acho que é tipo um Lemmings Isso aqui Acho que eles têm que empurrar Aqui, ó Push Push Vamos lá, galera Empurra aí Empurra aí Ah lá, eles estão empurrando Meus amigos balões Meu, que coisa bizarra Olha esse jogo, gente Coisa estranha Aí, vamos, gente Vamos O que é isso? O que eu posso fazer aqui? Ué Fala Eles estão travados aqui, gente Eu não sei como é que eu empurro isso Ah Jump Pulem, pulem Jump Follow Jump Eles não estão conseguindo Duck Ah Mano Que cena Bizarra Ok Aqui, agora Push Empurrem a porta Mano, olha a ideia desse jogo, galera Que pira Eu gostei desse aqui também Bora, galera, bora Push Empurra aí, empurra aí Push Vai, galera, vai E aí, o que tem aqui? Vai, me sigam Me sigam Nossa Fala Se preparem Se preparem Vai, 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 vai Galerinha, vem Corre, gente Corre Que negócio tá vindo Não Sobrou um amiguinho Venha Você foi o único que sobrou Só sobrou um, gente Nossa, mas ele não vai conseguir empurrar a porta Ou será que ele consegue? Ai, mano O cara sobrou um Push Push Opa Ele consegue Ele tá conseguindo, galera Ele tá conseguindo Eu vou sobreviver com um bonequinho Ah, consegui Ele conseguiu Ah, nossa Aquele foi pro saco Mas agora A gente tem todos eles de novo Maneiro Então o jogo Você basicamente escreve Pra controlar toda essa galera E resolver puzzles Fala Venham, venham Me sigam Acho que a gente tá exterminando ele agora Eles não tem como correr Eles são muito lerdos Bem, mas eu acho que a gente tem que cair aqui agora, galera Fique parado Ele falou Fique parado Ele falou Opses Lie down Cara, o que ele tá falando, mano? Gente, que coisa bizarra Ah, eles estão chegando Eles estão chegando Opses Lie down Mano, eu não tô entendendo O que ele tá querendo dizer agora Gente Eita Opses Lie down Isso Opses Lie down Posh No Opses Jarn Posh Empurra, empurra, gente Empurra Tá Acho que não adianta Mano, essa bolinha vai matar a galera Tá Eu vou seguir aqui até o final, então, mano Tô intrigado com esse jogo, gente Que jogo bizarro, mano Ah, acho que é aqui, gente Ah, a gente tem que trazer a bolinha pra cá, eu acho, mano Ih Agora foi, tá Agora tá demais Provavelmente tem que empurrar a bolinha pra lá, mano Mas, cara Que jogo doido Que jogo bizarro, mano Uau Próximo jogo Rounds 3D Aí, ó Lembra que eu falei que aquele jogo parecia o Rounds? Parece que eles fizeram já um protótipo do próprio Rounds Só que em 3D Vamos ver Como ele é Rounds 3D Opa Aqui Vamos ver Eita Olha Ó A bolinha, que legal A carinha da bolinha Nossa, mas Que caos Não tem som É caótico Putz Nossa, é só isso, mano Paya Nossa, foi bem protótipo mesmo Bem, eu matei um cara, pelo menos E se eu tenho essas armas Nossa, vai dar pra andar rápido mesmo Legal, legal Mas, nossa Só isso Esperava um pouquinho mais desse aqui Eita É tipo um arena shooter Mas legal Maneiro Próximo jogo Bora O que mais nós temos aqui? Post game Vamos ver o que é post game Curioso Vamos lá Post Nord Simulator Ué Cara, o que é isso, mano? Pera, mano Eu imagino que a gente tem que botar o que for vir ali, né? Então, assim Vamos fazer o seguinte Leva lá pra perto Mas já acabou meu dinheiro Ó, tem uma caixa ali Mas eu não tô sem dinheiro pra botar ali E aí? Ah, pera Essa caixa tá no chão Pera, vamos restartar Porque agora que eu entendi que eu não tava ganhando dinheiro de novo Quando eu resetava o negócio Ó Se eu fizer isso Acho que a gente já vai fazer a caixinha cair no buraco certo Ok Comprei uma caixa Lá vai a caixa Vamos ver o que vai acontecer quando ela cair ali É Dinheirinho Aí eu posso comprar pra vir mais caixas E a gente ganhar mais dinheiro Mas na verdade eu não tô ganhando dinheiro não, galera Cara, ó Eu vou pular esse jogo porque eu não entendi muito bem ele Eu imagino que seja tipo um jogo Tipo, ah, tipo um factóriozinho assim Que você tem que fazer as coisas chegarem no lugar certo e tal Mas, nossa Calma, bizarro Avião do oceano Vamos ver esse daqui Avião do oceano Opa, acabei botando e tirando Vai Ocean Plane Como ele é? Bem, deve ser parecido com aquele Aviãozinho Que Ah, não Esse daqui eu consigo Esse daqui eu consigo Controlar mesmo o avião Ah, eu posso atirar também Olha, ele quebra as coisas Ó Uau Que maneiro Ah, legal até, ó Tipo, ó Tá vendo? Vamos quebrar aquele barco ali, ó Se a gente quebrar as partes de cima A gente vai quebrar tudo que faz ele voar, né? Aí ele vai cair Olha que maneiro Ah, divertido, né, gente? É um demo maneirinho Podia ser um jogo massa aqui também Mas tinha que Não consigo imaginar como seria como o jogo Ó, quando você fica perto da água Ele até faz uma Um efeitozinho É, mas eu acho que é Só isso mesmo Quebrar barcos voadores Com mísseis Com seu avião E ser feliz Muito legal Eu gostei disso De quebrar os negócios E voar por dentro deles Ok Próximo jogo O que mais nós temos aí de bom? Acho que a gente já tá acabando, galera A gente tem só mais uns Três jogos Jogo do Míssel Bora jogar o jogo do Míssel Jogo do Míssel, galera Missile Game Controlar WSD Spawn Espaço Ah, olha Eu tô com o Míssel Eu tenho que explodir aqui em cima? Ah Ah Eu acho que eu preciso fazer As duas partes amarelas caírem Com o menos de Míssel possível Ó, consegui Vicotore Vicotore Mas Vicotore, cara Como assim Vicotore? Não, o Míssel mora Ele quebra Tipo, ele para de Aí, ó Vicotore Vicotore Aí Ai, ai Errei A galera que joga O pessoal que faz a Lange Fall Adorava jogar Worms, né, mano Worms 3D Eu lembro que eu ficava tentando Fazer o Míssel funcionar assim Tinha que guiar ele Era muito difícil Pá, em teoria Dá pra fazer em uma ida só, mano Mas a gente tá acabando Batendo nas coisas Porque tá desabando o negócio Vamos por cima Vamos por cima E legal que acaba uma hora A força do negócio Daí o Míssel ali só continua Balisticamente Maneiro Nossa Esse joguinho é muito legal, cara Gostei dele Eu jogava bastante esse tipo de jogo Na época dos jogos online Tinha uns jogos 3D de catapulto Tinha que jogar no lugar certo Quebrar os lugares Eu achava o máximo Opa, estourou Só falta estourar mais um ali, gente Lá vai, lá vai, lá vai Aê Não Ah, tudo bem, tudo bem Vamos pro próximo Vamos pro próximo jogo, galera Tira isso aqui Joga fora Próximo jogo Nós temos Airships 2 A gente jogou o 1 Olha lá Que a gente bugou tudo Agora O 2 Não faço ideia O que se tem nele Vamos lá, Airships 2 Ok Ah, esse aqui tá um pouquinho Pelo menos tem o nome das coisas Pra gente construir Vamos botar isso aqui Wood Hum Dessa vez eu vou tentar Construir algo decente mesmo, galera Porque Eu fiquei chateado Que eu não consegui construir nada Aquela hora Parei que meu mouse Não tava preso na tela E bugou as coisas aqui Hum Ah Hum Eu não sei se esse é o jeito certo De construir barco aqui Mas Vamos tentar, né, galera Vamos fazer, tipo, uma Uma carcaça dele aqui Hum Eu não sei muito bem Por que eu tô fazendo isso, mas Eu sinto que vai ajudar Ó Esse aqui Esse aqui Ele tem um Ele Até que ajuda você A fazer tudo certinho Ó Eu já consegui fazer Uma estrutura aqui, gente Olha só Fazendo uma casa Aí agora Ó Propeller Up Tá Propeller Big Ah Tá, tira isso aqui Propeller Big Será que vai dar ruim assim? Alguns aqui atrás Para subir Aí a gente tem Controlador Para ir para cima Vou botar ele Aqui Controlador Para girar Para virar, né Assim Velocidade Metralhadora Isso aqui é metralhadora? Bota a metralhadora aí na frente Radar Sei lá Como é que funciona Esse radar Deixa ele aqui Rangefinder Como é que roda? É, não fala como é que roda Vou deixar ele aqui Bem E aí Como é que eu começo? Tipo Beleza Fiz minha base aqui Como é que eu Ah Aqui Ah Tamo subindo Galera Uou Tamo indo Para frente Tamo voando Conseguimos Galera Conseguimos Uau Pousa Pousa Bora pousar Nossa Pera aí Não é assim Eu queria pousar Uou Radical Radical Ok Tem que cair aqui Para ganhar Nossa Ah Bem Eu acho que Nosso Nosso negócio Já não vai mais funcionar Mas beleza Foi legal Foi divertido Vamos ver o próximo Mas muito massa Esse joguinho Me lembrou aquele jogo Bseed Que você também Constrói umas coisas Nessa vibe Assim de balão Gente Penúltimo jogo Blob Game Nossa Esse aqui Eu to curioso Porque eu vi Ali no trailer Ele parece Uma doideira Galera Vamos ver Blob Game Começando o teste Nome Coffee Águia Omega Coffee Eita Nois Mano Que isso Blob Como você se tornou Tanto Fiquei Acrescita ser um Darlene Eu vou fazer isso. Eu não consigo pegar ele. Não, não, não. Ele não vai ficar. Aqueles pequenos gritos... Que burro? Eu não consigo segurar ele. Não, não. Tá falando que o botão esquerdo. Ah, olha. Ah, agora sim. Eu tenho que botar na boca dele, será? Eita, nós. Eu não sei se eu devia ter feito isso, galera. Morte está vindo. Desculpa, não sabia. Achei que você queria comer. Eu não sei se eu devia ter feito isso, galera. Eu tenho que jogar quadrado. Oh, não. Ele está morrendo, galera. Eu acho que eu só tinha que ter jogado os quadradinhos ali embaixo. Meu Deus. Mano, que bizarro. O que eu faço agora? Não sei o que fazer, galera. Ah, meu Deus. Tá, eu não devia ter botado os quadrados ali. Tá, vamos tentar jogar os quadrados no buraquinho que tem ali mesmo, então. Ai, meu Deus. Tá, eu acho que agora a gente tem que esperar mesmo. É tipo uma cutscene, vamos dizer, né? A gente tem que esperar ele falar até cair os quadradinhos. Mano, que bizarro, galera. Ai, meu Deus, mano. Que jogo bizarro. Aqui, ó. Que jogo bizarro. Que jogo bizarro. Que jogo bizarro. Que jogo bizarro. Ok, a gente tem que jogar os quadrados ali embaixo. Tomar cuidado pra ele não comer. Nenhum quadrado. Eita. E agora? Agora ele vai me comer? Não! What the fuck? Meu Deus, mano. Cara, que coisa bizarra, mano. Cara, que coisa bizarra, mano. Não! Caraca, mano! Meu! Mano! Não, 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 não. Mano! Mano! Cara, isso foi muito bizarro. Sério. Me deu muito ruim ver isso, galera. Cara, o bicho comeu a gente mesmo. Último jogo, gente. Action Brawl. Luta. Do... Do leilão. Luta no leilão. Último jogo, pelo jeito. Eu esqueci nenhum, espero. Nossa, olha. Ah, tem que jogar com controle, mano. Parece que só funciona se você tiver um controle ligado. Então, deixa eu ver se eu ligar um aqui. Vai funcionar. Ah, não vai funcionar porque eu não estou com... Ah, não, foi. Ah... Ah, e tal. 250. 300. Eu ouvi o 350. Não faço ideia. Do que está acontecendo. Eita! Mano, eu não faço ideia do que estava acontecendo, galera! Pelo dia eu tava tentando leiloar uma faca de chefe. Eu quero, eu quero a bomba, eu quero a bomba, eu quero a bomba! Eu quero essa bomba! Acabou meu dinheiro. Meu, o cara ganhou a bomba, ele ganhou a bomba, eu não sei. Eu não sei, gente, não sei o que tá acontecendo. Eu achei que em algum momento vai ter uma batalha. Olha, uma privada. Eu quero a privada. Eu quero a privada. Ah, precisaria ter mais alguém jogando pra poder fazer a... Entendi. Tinha que ter outros amigos jogando. Com seus controles. E daí quem ganhava, tipo, lutava. Eu passei isso aqui, mas não tô encontrando as pessoas aqui do meu lado com mais controles também. Pra gente poder jogar esse jogo. Mas que pira! Que bizarro! Nossa! Gente, eu acho que isso foi tudo. Foi de uma hora que nós jogamos todos os jogos. Deixa eu confirmar aqui. Ver se eu não esqueci nenhum... Nada aqui no chão. Mas eu acho que não, gente. Eu acho que nós jogamos todos os jogos, tudo de uma vez. Foi tudo muito divertido. Gostei deles. Deixa eu recetar isso aqui. Porque esse mapa é extremamente lagado. E eu fico de cara que tá lagado daquele jeito. Mas galera, esse foi Landfall Archives. Foi uma hora pra testar todos os jogos. Mas é isso aí. Adorei. Eu fiquei muito feliz de testar. Ver todos esses protótipos da Landfall. Os caras são muito demais mesmo, né galera? Como eles são criativos. Incríveis. Muitos jogos ali, eu acho que eles deviam continuar e fazer virar jogo mesmo. Aquele dos robôs. Aquele de dar tiro com a galera 3D, que é tipo um Rounds 3D. Mas não o Rounds 3D, aquele outro que é tipo Faroeste. Enfim, vários jogos legais. Gostei muito. Mais um lag aparecendo. A única coisa, a gente devia botar um menu aí pra pelo menos não ficar lagado os jogos, né? Mas tudo bem que é tudo protótipo mesmo. Mas gente, esse foi o lindo jogo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... É isso. Valeu!